TÃO BONITINHA DAS MANZINHAS É, cada dia mais bonita Ô, bilu, 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 bilu Ô, bichinha bonita, né, filhote? Eu acho ela muito bonita, Joaquim, pra ser filha de papai Também acho Eu acho isso também Eu acho que mamãe pulou, foi aceita Será que ela teria aquela coragem? Tenho certeza, viu? Vamos ver a beca Fiaí, menino, tá vendo aí, filozinha? A coisa mais linda, minha irmã Filozinha, né? Ó, filozinha, ela é bem bonitinha, não é? Bem bonitinha, cheia de cabelinho Ei, minha amizinha, Fiaí, já nasceu cabeludinha, não foi? Tchau Ô, filomena Fica, papai Tem hora que eu penso coisa errada Ou é coisa certa O que foi? Vocês não estão notando uma coisa, não? Agora não liga ninguém Diga não, eu também, papai Faz tempo que eu notei Essa bichinha é muito bonita pra ser filha do senhor Pronto, caiu na real Eu também, minha filha Eu tô achando ela muito Não achando ela muito parecida com eu, não Papai, mamãe pulou pra você Como é a conversa aí? Hum, como é a conversa que você falou aqui agora? Essa menina, velho Porque eu tava dizendo as meninas Que é a minha cara Sim, tá certo Parece até com vovô Pedro Que você nem conheceu Aquele da Aima Que vem apresentar o jogo do bicho a eu É a cara do bicho monedo É a cara Boa tarde, Rosinha Boa tarde, Joaquim Tudo bom, né? Joaquim? Oi, Rosinha Você não prestou atenção em nada diferente de mim, não? Não, Rosinha, não O que é? Joaquim, a minha calça nova e meu chapéu novo Ah, sim, Rosinha Muito bonito Bonito, né? Rosinha, eu tenho um babado pra lhe contar, Rosinha Um babado, Joaquim Pode falar Eu adoro babado Você já viu a nova filha de Dona do Céu? Joaquim, eu já vi, sim Você acha ela parecida com sua mulher? Joaquim, eu acho mais ou menos Eu não acho nenhum pingo, Rosinha Não parece nada Mas, Joaquim, assim mesmo Às vezes parece com avô Com tio Não, Rodinha Tão falando que Dona do Céu pulou a seca Pulou a seca, Joaquim Tão falando por aí, Rosinha Eita, Joaquim Eu vou contar o povo aqui pra cima, viu? Eita, que babado Foi o que cai dos pés de água É do pés de goiaba Opa, Sulton E aí, Joaquim? Eita, Guilherme Sulton Oi Eu vi uma conversa por aí, Sulton Eu vi conversar com o senhor O que foi que você viu falar? O senhor já viu a filha de seu mané A mais novinha Eu não vi ainda não Sulton Não parece nem um pingo com ele, Sulton Não parece nada, nada Não parece com ele, não? Não parece não, Sulton Pai, tá dizendo que não parece com ele Não parece com ele, não? Não parece não, não é vi com ele, não? Dona, Dona Gilene Eu vi uma conversa aí Eu vi o povo falando que Dona do Céu pulou a seca Será, meu filho? Pulou a seca Ela fez isso? Eu acho que sim, viu, Dona Gilene Pois ela pulou a seca, meu filho Com certeza a criança não é dele É, não Mas pra saber de certeza, se parece Eu vou lá olhar Sulton, vai lá Que eu vou avisar o resto do povo Vá, filho Uma vida Toma esse não parecer com ele Não é não, Tom Aí eu vou tirar o couro dele É, porque ele gosta de mangá do sou É verdade Novo de você, Tom Porque se não parecer com ele O negócio tá completamente errado Errado, tá Exatamente Eu vou lá, olha Vamos lá olhar Vamos lá olhar Vamos, vamos Não devia eu terminar ainda É E aí, Rosinha Olá, seu Sérgio Oi Você tá indo pra onde assim, Rosinha? Seu Sérgio, eu vou lá pra seu mané Vai? Mas você vai ver o que lá em seu mané? Seu Sérgio Você não tá sabendo do barbado, não? Não, Rosinha E o que que tá acontecendo lá em seu mané? Tá rolando aí uns boatos por aí Uns boatos, viu? Eu não vou falar que foi que me falou não Sim Estão falando que a filha de seu mané Não é filha de seu mané Não é filha de seu mané, não? E de quem é, Rosinha? Seu Sérgio Eu não sei de quem é, não, seu Sérgio Seu Sérgio, o senhor anda muito por lá Lá na casa de seu mané? Sim Ah, Rosinha, é muito difícil, Rosinha Mas quando eu vou lá Eu só vou quando seu mané Tá em casa Ah, tá certo, seu Sérgio Seu Sérgio Pois? Vamos lá olhar se parece com ele Vamos, que aí nós vamos Porque se não parecer Quer dizer que Dona do Céu tá pulando a cerca É, Rosinha, é verdade Se não parecer, pode ser Pode ser, seu Sérgio Eu não vou nem dizer que seu mané pode achar Vamos lá Vamos lá olhar, vamos Vamos Papai acabou do senhor procurar um serviço É só olhar pra essa menina É porque, filhotinha A menina não pode ficar só E eu quero bem que ela Viva aí, Sérgio Ai 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 A bichinha É mesmo que tá vendo ele Parece Vai, vai, Dona Gelene Já nasceu cabeludinha, viu? É só ver Olha, Gelene É a cara dele, viu? É verdade Já chupa consolo Hoje de manhã eu botei açúcar no consolo dela Ela quase engolou meu dedo Não é bem parecidazinha não com ele? É É Isso aí não tem conversa não É, seu mané mesmo Aí parece Ah, ah, Santon 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 Pera aí, Santon Me diga uma coisa E quem foi que disse que não parecia? Não, seu mané, parece Parecia mais do que essa aí não tem Porque eu vou falar a verdade, Santon Se o caba disser que ela não parece com eu Vai tomar dessa aqui, viu? Não, seu mané, mas parece demais, né? Não, seu mané Aí, filozinha, viu aí? Viu, filoz? Aí, tão bonitinha a ventinha afiladinha Mesmo que tá vendo a ventinha de vovô E papai Ela parece tanto com eu, filozinha Que parece até com o meu avô O João chegou aqui, seu mané O que é? Seu mané? E fale baixo pra não assombrar a menina Bonitinho, viu, seu mané? Obrigado, seu Sérgio Obrigado Ô, seu Sérgio Ela parece com quem? Seu mané? É mesmo que tá vendo você, seu mané Você, seu mané? Eu não tenho nem dúvida Eu tenho uma vista parecida com você Parabéns, seu mané É muito bonitinha a bichinha Obrigado, Rosinha Rosinha Você já viu uma menina mais bonita do que essa? É muito bonita mesmo Seu mané, eu nunca tinha visto Seu mané, seu mané É uma menina mais bonita do que essa Muito obrigado Viu aí, filoz? Você, seu mané É só de parabéns, seu mané Sim, a carne deu É mesmo que tá vendo você Parece demais Muito obrigado E demora aí um pedaço Que você vai tomar o chá do mijo do menino Do mijo? É uma cachaçinha Sim, seu mané Você, seu mané Eu não tenho nem dúvida, seu mané Que é mesmo que tá vendo você Pronto Muito obrigado E a conversa tá grande demais E assim, bora Fazer uma cachaçinha Viu? E eu sou bonita também? É sim Eu vou aqui, papai Tomar uma alguinha Bora, Thaio Também vou Vá, mas vem logo Que não é pra deixar ela só não Será que ela parece com eu mesmo? Viu? Tem na mão Viu? Tá? É Ê, mané, que chora essa aí, hein? Ê, mané! Não é porque eu... Quando eu olho pra ela, eu ainda vou fazer a vontade de eu chorar. Ê, meu Deus! Ê, meu Deus! Olá, seu Antônio. Opa! Aí, seu Antônio! Opa! Seu Antônio, o que foi, seu Antônio? O que você achou da menina, seu mané? Rapaz, a menina é bonita. Pensa numa bichinha bonitinha. É, seu Antônio. A menina azul. Bonitinha demais, seu Antônio. Cabelinho grande. Seu Antônio. Mas parecer com seu mané, nem um pingo. Eu já ia perguntar isso, seu Antônio, porque também não achei parecido, não, viu? Você não achou, não, não? Não, nem um pingo. Ah, pois é. Seu Antônio, não importa, seu Antônio, quem é o pai. O importante é quem cuida, seu Antônio. É, seu Antônio. Mas quer dizer que ele não é o pai, não, seu Antônio? Ah, não sei, não, Rosinha. Não parece com ele, né, seu Antônio? Mas não parece, mas sim, seu Antônio, não quer dizer nada, não, não, vai. E, olha, a menina, além de não parecer com ele, seu mané já tá velho demais, hein? Seu Antônio, em todo lugar ele fala que é capado. Ah, pois é, assim, seu Antônio. Pois é, então, agora, lacudo. Ah, sim, seu Antônio, não é? Ele diz que é capado, não é? Ele diz, não é, seu Sérgio. Ele diz, mas... Às vezes ele fala, seu Antônio. Então, então, a menina tem razão de não parecer com ele. Não parece mesmo, não. É, seu Antônio. Então, ele diz, Ah, meu Deus! Será que parece com eu mesmo?